Música Salve, salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal Rekking Games. Hoje eu vou trazer pra vocês a quest Grave Dungeon. São os bosses da Grave Dungeon, vou mostrar pra vocês a mecânica de cada um dos bosses, beleza? Então se inscrevam, deixem o like aí no vídeo e também acompanhem as minhas lives que eu faço, o primeiro link na descrição, beleza? Galera, pra você fazer acesso a Grave Dungeon você precisa estar level 250 porque é o mais seguro, tá? Não precisa ser 250 fechado, mas é o mais seguro, tá bom? Então você vai vir falar com esse NPC aqui, você vai falar todas as mensagens em azul e vai dar quest log. Assim que der quest log você vai pegar um sino e aí você pode vir pra cá. Aqui fica onde faz a Blast de Thais, tá? É só falar com aquele NPC ali e ele já vai te dar acesso ao Grave Dungeon. Eu aconselho o level 250, tá bom galera? Bom, a gente vai fazer o primeiro boss da Grave Dungeon, ele fica aqui com Thais, beleza? E aí eu vou mostrar todas as mecânicas pra vocês, explicar como é que faz pra matar cada um dos bosses e o que você precisa pra matar esses bosses. Bom, basicamente você vem pra cá, o caminho do Minopultz, né? Todo mundo conhece esse caminho. E aqui pro sul dos Minopultz vocês vão encontrar a entrada da Grave Dungeon, ó. Essa aqui é a portinha da Grave Dungeon. Você só vai conseguir entrar aqui se você pegou acesso pro primeiro NPC. Passou aqui no portal e nós estamos na alavanca. Então a partir daqui eu vou cortar o vídeo, a partir do momento que a gente entrar nos bosses eu vou explicar as mecânicas, beleza? Então, vamos que vamos. Beleza. Bom, galera, basicamente é isso. Estamos aqui na alavanca, agora a gente vai entrar. E aí eu vou explicar a mecânica pra vocês dos bosses, tá? Galera, aqui ED, a partir do level 250, você tem que vir de um tamo vita, porque a reta dos bosses é muito perigosa. Se você for level alto, não tem problema, tá? Você pode ir na vida sem problema nenhum. Basicamente aqui eu vou dar a seal no jovem ali. Deixa eu colocar o seal nele que eu não configurei, tá? Beleza. Pronto, tá com seal. E aí, galera, você tem que separar e ficar separados na sala. O boss, ele vai transformar a gente em cada um de uma forma. Vocês viram que aqui eu tô transformado num Water Elemental, e os caras que estão ali na direita estão transformados em Fire Elemental. E aí o que acontece? Vocês não podem passar perto um do outro, porque senão o dano é muito alto. Cuidado também com a reta do boss. O boss, a reta dele bate bastante. E aí você não pode passar o bicho que virar em você no Knight, quando ele estiver na mesma forma, na forma diferente de você. Então aqui eu vou ter que ficar tancando o bicho até eu ficar na mesma forma do Knight. Eu tô de Fire Elemental aqui, e ele tá de Water Elemental. Então eu não posso passar o bicho pra ele. Basicamente eu vou ter que ficar tancando. Se você estiver no Tamovita, você também vai ter que ficar tancando o bichinho que fica em você. Beleza? E aí vamos esperar, ó, virei também o outro elemento, eu vou dar o Tamovita, e vou levar o bichinho pro Knight, vou dar a volta no boss, tirar o Tamovita, e aí eu continuo atacando. Os danos desse boss aqui, galera, é GFB, basicamente, ou Gret Fireball. Você fica... Gret Fireball, né? A Fireball mesmo, ou então aquela runa única que ataca o bicho com fogo. Você pode ficar atacando aqui. Basicamente o Grave Danger inteiro é feito com GFB, tá, galera? E aí, mano, o único segredo aqui é você ficar separado do time, cada um fica numa ponta da sala e fica atacando o boss GFB até finalizar. Beleza? Os drops aqui podem ser Final Judgment, pode vir Shadow Call, pode vir Terra Helmet, entre outros itens. Mas os itens que sempre vêm são Silver Tokens. Então vale muito a pena fazer pra você estocar os Silver Tokens e pegar todas as suas armaduras de Silver Tokens, ou então vender os Silver Tokens, beleza? Principalmente aquele aí pessoal que usa os amuletos e tal, é muito bom. Vou dar o Tamovita de novo, vou levar pro K-Night porque ele tá na mesma forma que a minha, ó, ele tá de Water. E aí eu tiro o Tamovita e continuo. Caso você seja level baixo, continue com o seu Tamovita, beleza? Então vou acelerar o vídeo a partir daqui pra vocês verem a gente finalizando o boss e vamos ver como que vai ficar. Se a gente vai dropar alguma coisa rara. Pum! Bom, finalizamos aqui o boss. Vamos ver se a gente dropou alguma coisa. Pegamos apenas Silver Tokens e um Cruzador Helmet. Finalizando esse boss, galera, agora a gente vai para o próximo. Eu vou fazer toda a rotação e mostrar todos os bosses da Grave Dungeon. Então vocês já podem ficar de olho no caminho que eu faço pra chegar em cada um deles, beleza? Então aqui a gente vai sair da Kay e agora a gente vai pra Edron, beleza? Vamos pra lá pra finalizar o boss de Edron. Bora! Agora a gente vai puxar a alavanca e eu vou mostrar um pouco da mecânica desse boss aqui. Galera, esse boss aqui, ele não precisa usar de FB. Aqui você traga SD. Esse boss ali toma muito de SD. E como que vai funcionar? Primeiro, o K-Night vai segurar o boss no meio da sala e vai nascer todos os minions. Vai nascer minions de Sorcerer, K-Night e ED. A gente tem que finalizar esses minions que nascem na tela. E eles vão virar uma essência no chão. Basicamente você vai procurar a essência que corresponde à sua vocação e usar em cima do boss essa essência, tá? Então eu tô esperando aqui pra ver qual que é a minha essência aqui. Não droppou a essência de druida. A essência de druida é verde, ó. Droppou aqui, ó. É só eu usar essa essência no corpo do boss. Eu vou usar, ó. Usei. E aí o boss vai começar a receber muito mais dano. Os minions que são os vampires, eles têm que ficar longe do boss. Geralmente os paladinos vão segurar esses minions. Eu vou matar esses aqui pra eles renascerem. E aí a gente... Os palis tancar lá embaixo, ó. Os minions vão ficar ali embaixo. Todo mundo usou as essências que caíram no chão de cada vocação no boss. Ele vai começar a tomar dano. E aí você basicamente começa a atacar SD e finaliza o boss. Os paladinos podem vir com flash SD ou então podem vir com a GFB também, se quiser, beleza? Ele toma fogo também, ó. Pode ver que ele toma bem de fogo. Mas a SD bate mais, tá? Então aqui são duas vezes que tem que fazer a mecânica dos minions. Então a gente tá aqui matando o boss. Já já o K'Night vai descer e vai nascer os minions de novo de cada vocação. Entendeu? E cada vocação tem que usar a essência no corpo do boss. O K'Night é a essência preta. O dourado é do paladino. O verde é do druida. E o outro é do sorcerer. Que é o roxinho. Ó, o K'Night já vai começar a descer porque os minions já vão nascer na sala, tá? É bem simples o boss, a mecânica, tá? É só usar todo mundo a essência no corpo do boss. Já já vão nascer os minions aí. Eu vou finalizar eles pra vocês verem. Dá uma Uê aqui pra finalizar logo, o mais rápido possível. E aí, quando eles morrem, pode ver que fica a essência no chão. A roxinha, a verde, a cinza. Eu vou pegar a verde e vou usar no boss e vou sair fora. Tá vendo? O boss vai começar a ficar mais fraco por causa dessas essências. Faltou do paladino. O paladino acabou de usar. Prontinho, agora é só lurar o boss pro norte da sala e finalizar. Enquanto os outros palis seguram os minions que curam o boss. Se o boss acertar a reta dele nesses minions vampires, o boss ele cura muita vida. E se ele ficar perto dos minions também, ele cura bastante, beleza? Então aqui você fica dando umas regras pra ajudar os paladinos a conseguirem ultitar. Porque os minions eles batem bastante, tá? Vai dando o seu no K'Night e aí finaliza o boss. Eu vou acelerar o vídeo a partir daqui pra vocês acompanharem, até a gente finalizar. Bom, galera, finalizamos aqui então o boss. Vamos ver o drop, o K'Night Legs e o Silver Token. Nada de bom. Então agora a gente vai para o próximo portal, beleza? Então acompanhe aí que eu vou até o próximo portal. Fizemos aqui Diedron agora, o próximo boss. Ele fica lá em Cormaia. A plaquinha aqui vem pra esquerda e você vai encontrar a entrada da Greed Dungeon. Entrou aqui, vai ter o portal. Aqui esse boss ainda não corta a Sil, tá? Só que ele mesmo assim é um pouco perigoso. Eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre a mecânica e como faz pra matar ele. Aqui, galera, Full ML, Mastermind Potion, o K'Night tem que estar com Sword Ring, com Plasma Amuleto. Tudo que você tiver de skill você precisa. Por quê? Porque literalmente a gente precisa matar as bolas do boss. E aí vocês vão ver como é que é essa aqui. Beleza? Então vamos comigo. E vamos que vamos que eu vou mostrar pra vocês como funciona. E galera, se vocês estão precisando de coins, mano, nós temos a parceria com o Moedas. Comprem no Moedas, que é garantida a entrega mais rápida do mercado, o melhor preço. E ainda vocês ganham um código no Blackjack pra apostar lá na roletinha. Bom, vamos começar aí. Entramos no boss, todo mundo vai vir pro sul. Esse boss, galera, se você bater SD nele, ele vai curar 4 a 5 mil de vida. Aqui você tem que bater apenas GFB, mais nada. GFB, GFB focado. Paladinos Ataque Físico e GFB. Todo mundo vai ficar no sul da sala e vai ficar atacando o boss. E ele vai ficar fazendo na sala esses Frozen Souls. E eles batem muito bem. Eles arrancam 600, 700 de vida toda hora. Então toma cuidado, vem todo mundo pro sul da sala, coloca Fire nessa parte do sul da sala. E basicamente fica atacando fogo. E aí do nada vai nascer as bolas do boss. E aí, galera, tem que bater nas bolas do boss o máximo que você conseguir. E vocês vão entender o porquê. E isso eu vou mostrar pra vocês. Ó, galera, nasceu as bolas do boss. Agora a gente precisa matar essas bolas antes que elas cheguem no boss. Se essas bolas conseguirem chegar até o boss, ele vai curar a vida inteira. São duas vezes que você precisa matar. Então taquem SD nas bolas. Pode tacar SD, Paladinos, Uchita, bate tudo que vocês conseguirem. Quando a bola estiver chegando no boss, a gente dá uma Uê pra tentar finalizar. Se a bola conseguir dar um passo ali por o boss inteiro, a gente conseguiu bem no limite mesmo ali. Aí, beleza, conseguimos aí. Só voltar ao final de trapo o boss de novo ali em cima. E a gente continua matando. Essa mecânica, ela vai acontecer duas vezes. Então se você errar duas vezes, ele vai curar a vida inteira duas vezes. E aí você vai gastar muito supply. Porque ele tem muita vida, beleza? Então a próxima vez que ele vai puxar as bolas de novo, vai ser quando ele estiver entrando no amarelo pro vermelho, tá? Então vambora, vamos continuar aí finalizando o boss. Ainda só tibia. Cara, atualmente só tibia. Bom, galera. Aqui, de novo, as bolas nasceram. Então a gente tem que focar em matar isso aqui o mais rápido possível pra que não resete. Tá vendo que o boss ali tá quase no vermelho? Se essas bolas chegarem no boss, ele simplesmente reseta a vida inteira. Então dá o E quando as bolas estiverem chegando perto todos os mages. Bate o E junto que é garantido que vocês conseguem finalizar, tá? O segredo aqui é bater o E quando as bolas estiverem chegando ao boss. Bom, basicamente é isso. Agora eu vou finalizar o boss e mostrar pra vocês se a gente droppou alguma coisa. Vamos embora. Bom, galera. Finalizamos o boss. Vamos ver se a gente droppou. Droppamos o coração do boss. Vale só um... Vale pouquinho. Mas droppamos alguma coisinha, pelo menos. E agora a gente vai para o próximo boss, beleza? Então, o próximo boss agora é lá em Carden, lá em Ghostland, beleza? Então bora lá fazer esse boss também. Fica sério. Os dois próximos bosses, eles cortam o SEAL. Sim, eles cortam o SEAL. E aí o que acontece? Eu vou dar SEAL no K-Night e não vai curar. E essa é a hora que o K-Night tem que bater Supreme e puxar SSA se for level baixo. No caso aqui nosso K-Night é bem level alto, mas mesmo assim ele tem que bater Supreme e ainda tem que ficar ligeiro. Se a vida descer muito, tem que puxar SSA, beleza? Então prestem atenção que eu vou explicar aí a mecânica desse boss. Quando a galera chegar, eu corto e aí a gente já vai direto no boss. Ora, entramos aqui no boss. E aqui, galera, esse boss é basicamente o Tamovita. Eu tô level 600 e eu dou o Tamovita, tá? A reta dele é muito perigosa. Entrou na sala, basicamente, você tem que se posicionar em algum canto que essas Concert Sim, que essas Dead Gloob ali, tipo uma slime preta, ela vem pra cima de você e bate 700, 800 de dano, tá ligado? E o boss, ele vai começar a cortar o SEAL do K-Night. Tacar GFB, não pode tacar SD nele, nem Poison, nem nada. É só dano de SD nele, tá, galera? Aqui, no caso, a minha Wendy tá curando 300 do boss, então eu vou ter que tirar a Wendy aqui, tá? No caso aqui, eu vou deixar só a Yalahar Mask aqui em cima. E... porque cada hit de Poison que você dá nele cura 200, 300 e aí não compensa. Então eu tive que tirar a minha Rod, tá? Não pode bater Poison nesse boss. E aí, se ela Slime virar em você, você traz a Slime e passa no K-Night essa Slime aí que fica virando, tá? Galera, a mecânica ainda não é só isso. Agora, o boss, ele desaparece e aparece essa Azran Soul. Você tem que ficar dando o Shuragran Mas Res nela e os outros membros da PT ficam batendo o H. E aí o boss reaparece. A gente tem que fazer isso até aquela balinha branca curar a vida inteira. E depois vai ter mais uma outra mecânica pra fazer com ela, depois que ela cura a vida inteira. Então bora, eu vou acelerar a partir daqui, vocês vão vendo a gente finalizando o boss. O level é 700 e pouco do K-Night. Meu Deus. Meu amigo, salvei. Mano, nossa, mano. Mas eu salvei o cara, mas eu salvei muito, velho. Meu amigo. Nossa. Ó, o boss cortou o Sil. Meu amigo. O cara bateu o black do black do black, mano. Meu amigo. Galera, bom, agora que a bolinha branca foi completamente curada. A gente precisa matar as bolinhas vermelhas. E aí tem que passar essa bolinha branca no portal roxo que aparece na sala, tá vendo? Então basicamente é só a gente matar aqui as bolinhas vermelhas. Vou dar uma Uê aqui. E o pessoal passa a bolinha branca em cima dos portais roxos que nascem. Fez isso, finaliza. E aí é só matar o boss, beleza? Então essas são as mecânicas pra matar o Lorde Azar. Ok? Então vamos que vamos. Vamos finalizar esse boss aí. Eu vou acelerar o B. Pronto, finalizamos esse boss aqui. Vamos ver se dropamos alguma coisa. Nada de bom. E aí vamos para o próximo, beleza? O próximo, galera, ele fica lá em Darasha, que são os dois irmãos. É o boss mais difícil da Grave Danger, porque os dois irmãos cortam o Silute Knight, um vem de cada vez e depois vem os dois de uma vez. E aí eu vou mostrar pra vocês aí a mecânica pra finalizar esse boss, beleza? Bom, galera, chegamos aqui. É só apagar as tochas. Tá vendo que ele tá apagando as tochas, ó? A de cima fica acesa. Ele clica no meio e aí abre a tumba aqui pra gente descer, beleza? Desceu aqui, é só ir pro sul e aí você vai encontrar a entrada da Grave Danger. Essa aqui é a mais perigosa, tá? Eu aconselho o K'nights a partir de level 300, tá? Traga um SSA, traz Supreme, porque o boss, esses dois bosses, eles são os mais perigosos. Aqui é a mesma coisa. Vocês vão usar GFB pra matar o boss, a mesma coisa. Só que tem que tomar o dobro de cuidado, porque fica nascendo o Summon, uma sala. E o K'nights, principalmente, é o que mais tem que tomar cuidado nesse boss, beleza? Então, quando a gente entrar no boss, vocês vão ver aí eu explicar a mecânica. Esperar eles puxarem aí e bora. Bom, aqui são os dois irmãos, certo? Um vai vir de cada vez na sala. Aqui, galera, o Tamovita. Eu uso o Tamovita level 600. Porque realmente é bem perigoso. Os bosses são bem fortes. A reta deles bate muito, tá? Então, um vai aparecer primeiro no meio da sala. Apareceu aí o Sr. Nictrus. E aí a gente tá com a GFB nele. Pode fazer uns Fire Elemental pra ajudar a bater. Você faz o Fire Elemental na parte de cima. E enche essa parte aqui de Poison. Porque aí os Fire Elemental ficam trapados aqui no norte, batendo fogo lá embaixo. E alguns dos Summons não pisam na parte de Poison. E aí você fica aqui na parte do norte da sala, batendo nos irmãos. Vai ter uma hora que o K'nights vai tomar a magia deles, que tira o Sil. E aí, mano, o K'nights vai ter que ajudar a... Vai ter que ajudar muito a curar aí o boss, beleza? Vamos embora. Vamos acelerando aqui. Pronto, agora vai aparecer o outro irmão, o Sr. Bailock. E aí a gente vai ter que causar bastante dano nele. De fogo. E aí agora, quando a gente baixar bem a vida dele, vai vir os dois irmãos chumos. Toma bastante cuidado aí pro boss não virar na galera, porque é bem perigoso. Pode acabar matando a galera aí. Pronto, agora, galera, vêm os dois irmãos juntos. E agora a coisa começa a ficar bem perigosa pro K'nights. Então tem que tomar bastante cuidado aqui. Eu tô dando o Sil nele e atacando o GFB. E a galera continua atacando o GFB, beleza? A gente tem que finalizar os dois irmãos juntos. Mas o principal é o Nyklus, tá? Pronto, galera, finalizamos aí. Vamos ver o drop, como é que veio. Se veio alguma coisa, veio nada. Só Silver Token. E aí, galera, aqui nós finalizamos aí a rotação toda da Grave Dungeon. Beleza? Então esses são todos os bosses, espero que vocês tenham gostado. Galera, nós temos aqui o grupo de membros com novas promoções pra vocês. Vocês que são membros do canal fortalecem muito. Só tenho a agradecer aí o pessoal que é membro do canal. E o pessoal que é Platinum Master e Platinum Master pra cima ainda ganham tibia coins todos os meses nos posts que eu faço, beleza? Então, galera, eu vou mostrar aqui o total das recompensas aí na Adventures Guild. O que que a gente dropou. Bom, tá aí, fizemos 113k de Profit. E esse é a Grave Dungeon. Claro que a gente não dropou nenhum item raro. Pode vir Terra Real, um monte de outros itens bons que podem dropar, que dão mais Profit. Mas, nesse caso, a gente dropou São Silver Token mesmo. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto